GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Minha cama drogou de tamanho sem você, no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse watch-up. Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh Rita, volta a desgramada. Volta a Rita que eu perdoa a facana. Oh Rita, não me deixa. Volta a Rita que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta a desgramada. Volta a Rita que eu perdoa a facana. Oh Rita, não me deixa. Volta a Rita que eu retiro a queixa. O ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama drogou de tamanho sem você, no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse watch-up. Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh Rita, volta a desgramada. Volta a Rita que eu perdoa a facana. Oh Rita, não me deixa. Volta a Rita que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta a desgramada. Volta a Rita que eu perdoa a facana. Oh Rita, não me deixa. Volta a Rita que eu retiro a queixa. Festa tá organizada, o paredão já tá ligado. A galera tá no clima, o piseiro tá estourado. E as meninas tão chegando, empinando o rabetão. Gendo um lado pro outro, fica, quica até o chão. Olha aqui, fica, quica, 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 quica até o chão. Balançando a rama na frente do paredão. Quica, 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 quica até o chão. Desce novinha empinando o rabetão. Quica, 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 quica até o chão. Balançando a rama na frente do paredão. Quica, 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 quica até o chão. Desce novinha empinando o rabetão. Chama! Festa tá organizada, o paredão já tá ligada A galera tá no clima, o piseiro tá estourado E as meninas tão chegando, empinando o rabetão Mexendo um lado pro outro, quica, quica até o chão Meninas tão chegando, empinando o rabetão Mexendo um lado pro outro, quica, quica até o chão Quica, 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 quica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha, empinando o rabetão Olha aqui, quica, 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 quica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha, empinando o rabetão Mas sim, me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando o cabo da chada Papai trabalhou e paga o meu estudo Eu saí da roça pra ganhar o mundo Eu voei bem alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado, tava lá só de passagem Bora meu percurso, chama Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando o cabo da chada Papai trabalhou e paga o meu estudo Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei bem alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado, tava lá só de passagem Oiii Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal